Fala galera, beleza? Bom dia, bora pra mais um pedalzinho Tá aí o Patrick aí novamente me acompanhando o pedal Aqui é o pedalzinho de domingo, girinho bacana Vou levar o Patrick aqui pra conhecer um trajeto novo E vai ser novo também no canal porque ainda não gravei É ligando aqui, Faria aqui né Depois que desce os antigos eucalipto aí Que eles vão cortar os eucalipto tudo Até sair rumo ali o lixão Aí de lá a gente vai pegar de novo lá pro Faria Pedalzinho top, subida boa no meio do caminho ali Com bastante cascalho Então quem gosta aí do Aventura acompanha que vai valer a pena Beleza? Bora pro vídeo Começando o trecho aqui turma Como eu disse aí na abertura do vídeo Região bem cascalhadinha Bem técnica pra subir né Não dá pra subir socando a bota O pneu patina Lembrando que se for passar aí ó Nessas propriedades Rurais aí Manter as porteiras sempre fechadas Não fizer cagado deixar a porteira aberta não É o dono fica bravo Tranquilo que isso aí já era Acabou a passagem Caramelho já aí ó Bravo com nós Caramelho Aqui é nada Aqui é maneiro ô Patrinho que você vai ver Aqui é cascai puro Aí a vantagem não vai pegar muito barro E lá embaixo tem uma igrejinha que dá pra gente pegar água Se precisar Deixar se passar pra não voltar pra necessitar Bom dia chefe Beleza Tá um bom cedo Ah tem uma voltinha né Enquanto tu trabalha tu vai divertir né Esse trabalho é bom também Divertir um curso Que é saúde né Tem que praticar um exercício né É bom Esse pedacinho que é bom porque Olha lá que coisa boa Uns morrinhos bacanas pra gente Aí o menino não conhece Eu tô levando aí pra divertir um bocadinho Falei que é só uma reta Seria cristão né Falou Falou até mais Aí aqui pai Tem que ter um cuidado Vindo a descida Oi Não esses aqui ainda é de boa Tudo bem Tá enquanto eu subo aqui Pra gravar não tem perigo Primeira postagem no stories aqui né Muito recente Fala galera beleza E aí bora pro cordão Fiz uma horada aqui Fiz uma horada aqui Fiz uma horada aqui Fiz um patricão Fiz um salto comigo Chegando esse traginho Que calhado aqui Chegue mesmo É isso aí Bora aproveitar a vida aqui ó Fica parada dentro de casa Não dá dano não Tem que divertir E divertir Praticar um esporte que a gente gosta Dependendo modalidade Aliguinho e divertir Cuidando saúde Melhor? E aí 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 Vamos lá. 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 um minutinho e aí o zé tec me fala que ele tem meu subido que não faria o zé me fala para os outros que ele tem menos subido que não faria, é um brincalhão né? o zé me fala que ele tem água aqui, só tem risco pra caralho é, aqui que a gente pegou a água a sua volta, o colega do Bruno veio na casa aqui ah tá ah tá buraco no meio é é é o que dá mais torque é o banco mais pra trás dá mais torque mais pra frente dá mais giro só que força mais joelho só que cada pessoa tem facilidade uma coisa né aí é bom você identificar se você é melhor mais pra frente ou mais pra trás mais pra frente ou mais pra trás é 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 Tchau, tchau. 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 Mais uma pancada, turma. Tchau. 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 embalar aqui ó dá giro dá para subir ele em velocidade mas não é o objetivo pedal de hoje hoje é mais parceiro então eu vou lá na paz mostrar para vocês um pouquinho região e é isso aí eu acho que é muito bonita bastante morro para quem gosta de números e sai com a fita para pular cv e 24 km que eu tenho que entender 580 metrinha e ela vai seguir se cristo vindo aí puxou o pedal aqui e aí beleza bora o dia e se quiser descendo aí E aí E aí E aí e bora vou tirar pedalando Vamos lá. 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 Começa a aguardar a bateria aqui, galera. A câmera já está zerando a bateria já. Aí, galera. A gente já saiu no asfalto de farinha novamente. Estamos descendo o asfalto de novo. A gente vai finalizar o nosso treino ali para o lado de da Colônia Rodrigo Silva. Passar lá em frente ao PSPAC do Antônio. Pessoal, finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer esse novo pedacinho aí de chão aqui da região de Minas. A gente vai continuar o nosso treino por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.